Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K que fala com vocês é o Igor E hoje o assunto é completamente diferente do que eu tô acostumado a fazer aqui Na verdade isso aqui é meio que uma promessa, uma ideia que eu tenho jogado no ar assim nos últimos meses Mas eu fui jogando no ar assim devagarzinho justamente pra ela ir amadurecendo na potencial cabecinha ajudante dos senhores Pode ser que esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal, não tem problema assim também Porque eu pretendo explicar direitinho o que que tá acontecendo aqui O que que eu espero que aconteça Então pra isso vamos lá, de novo Oi gente, bem vindos ao meu canal, meu nome é Igor, tá bem? E eu tenho alguns canais na verdade O canal Clube da Luta, que nesse canal a porrada canta que é 100% jogos de porrada, entendeu? Isso aqui é pra galera que curte mesmo a violência, um bagulho doido Bom, vocês entenderam a pegada do troço né? E eu também tenho o Hearthstone RJ que era um canal focado 100% no jogo Hearthstone Mas agora eu tô tentando diversificar pra outros jogos de cartas Pra que a galera possa curtir um conteúdo mais diferenciado Ou algo um pouco mais diverso né? Sempre rodando nesse universo dos card games Que eu sempre gostei demais, eu sou um ex-jogador de Magic e gosto pra caramba E o objetivo desse vídeo aqui é fazer com que você seja meu sócio E eu vou tentar te convencer falando de alguns pontos assim bem simples Fáceis de entender e que você vai concordar comigo Primeiramente, por que eu tô usando a palavra sócio e não apoiador, patrocinador, financiador, nada disso? Sócio É meio óbvio né? Você vai fazer parte do canal que você escolheu Mas se você quiser participar dos três canais, você pode participar dos três canais Como é que é esse participar? É conversar comigo, é adaptar com o que eu tô fazendo É jogar aqui comigo, aparecer nos vídeos, participar de torneios Como é que a gente vai combinar isso tudo? Como é que a gente vai trocar essa ideia? Celular, mané Vou colocar você num grupo pra gente trocar ideia Se você quiser aquele salve pra galera aí, seus amigos né? Se você quiser participar do mini-torneio Se você quiser gravar comigo No futuro aí, essa campanha dando certo No futuro, ganhar uns brindes aí, umas camisas, quem sabe? Umas carecas, até mesmo em alguns jogos, por que não? E você vai poder dizer que é sócio do canal Meu sócio, você pode dizer que é sócio do Igor Nos três canais Começando com dois reais Dois reais hoje eu não pagaria um salgado ali no China Fala sério vai Acho que dá pra comprar um cafezinho Acho que dá pra comprar um pingado No barzinho Eu pensei em três tipos de apoios diferentes Com três valores diferentes Mas eu tô aberto a opiniões também Afinal, vocês vão ser meus sócios né? E agora pra que eu vou usar esse dinheiro? É pra eu ficar rico? Comprar uma Ferrari? Uma BMW? Alguma coisa assim? É claro que não né? Tem tipo, o que eu pretendo fazer com esse dinheiro Na verdade é bem claro Bem simples Ele vai retornar todo pro canal Por que? É porque do jeito que tá hoje Eu não consigo investir nas coisas Pra produzir o conteúdo Pra vocês As vezes vocês me pedem jogos aqui As vezes vocês me pedem algum outro tipo de conteúdo Um pouco mais diferenciado E eu simplesmente não tenho como investir mais no canal Eu não tenho como pagar um editor por exemplo Não tenho como pagar um cara fazer thumbnail pra mim Por exemplo Eu tô dizendo que eu não dou conta? Não Eu dou conta Tá tudo aí funcionando direitinho né? Só que o que acontece? Eu vou ter mais tempo Eu vou poder criar coisas com outras pessoas na rua Eu vou poder colocar ideias antigas que eu tenho em prática Eu vou poder fazer tanta coisa Com o recurso mais importante de todos Que é o tempo né? Que é basicamente isso que esse dinheiro vai se transformar Em tempo Pra eu poder alavancar aí outras coisas Fazer outras coisas Sempre pro canal Ou pros canais né? Eu quero dizer Pros canais Com esses recursos eu vou poder correr atrás de outras coisas Por exemplo Tentar encontrar uma loja Pra me ajudar aqui Eu vou botar umas outras coisas também Pra que eu possa dar pra vocês também Alguns jogos Por que não? Ia ser bem legal vai Com esse dinheiro a gente pode talvez fazer umas camisas Umas carecas Umas paradas assim Pra devolver pra vocês Sem forma de favor E eu tô louco pra trocar ideia com vocês aqui Sobre Inclusive o gemidão do zap Ia ser maneiro fazer um vídeo Com todos os gemidão Todos os vídeos de trollagem de gemidão do zap Que os meus sócios mandaram pra mim no celular Isso é louco né? E aí? Você acha que vale a pena? Dá uma olhada aqui na descrição Clica lá E a partir de hoje eu vou encher o saco todo o vídeo Sobre essa nossa campanha De sócio Beleza? Vamos ouvir pra caramba isso aí Então gente se você tá afim de ajudar Ah é óbvio Todo o conteúdo do canal vai continuar sendo de graça Tá bem? Se você não quer Se você não pode Se você acha uma babaquice ajudar E tal Porque eu sei que tem gente que pensa isso Enfim Não se preocupe Tudo vai continuar No mínimo Do jeito que tá aqui nos três canais Beleza? Então é isso gente Muito obrigado por terem prestado atenção no que eu falei E tá bem aqui na descrição O link pra você se tornar um sócio O meu sócio Seja meu sócio É baratinho Valeu? Até a próxima Tchau 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 Tchau